Olha a calma Essas são as palavras que vêm da minha mama Não desanime por nada, lute pela tua fama Entre em combate e em busca da grana Muita fofoca só leva a ter lama Easy que nera, tamo junto nessa luta Sem ter pressa, guerra, sem gaveta Tamo acende vela Vou fazer milhões, mesmo estando cá no norte Vou conquistar corações, emoções para hoje Já não há dobelões Ave Maria virou meu defunto, eu não ligo pra vós Eu tô focado com coisas bonitas Não tô preocupado com coisas perdidas O que me preocupa é o futuro de nós e depois Vou fazer minha história e deixar o meu nome no topo Já não ligo para os que falam mal Eu já não ligo os que passam a vida a reclamar Eles vão falando mais Tô a trabalhar demais Já não ligo para os que falam mal Eu já não ligo os que passam a vida a reclamar Eles vão falando mais Tô a trabalhar demais Tô sempre aportado, bem ligado naquilo que eu faço Fracasso nunca foi o trato, meu mano Tu perdes teu tempo falando à toa mas eu não me calo Feeling que gasto cada passo dado Não sou da beleza mas eu tô bocado Nessa virtude, mano, não me encaixo A ideia é subir porque eu venho de baixo Fala mal de mim, mano, não me importa o sufoco Eu só preciso lenha pra pôr o teu corpo E o poço de água, mano, não carrego Rapper turbulento, sou antigo nisso Eu faço as minhas torres sem juntar o vício E cada provoco, mano, fico bravo O meu castelo não combina com isso Pisa onde eu piso, mano, eu te castigo Já não me ligo Para os que falam mal Eu já não me ligo Os que passam a vida a reclamar Eles vão falando mais Tô a trabalhar demais Vão falando mais Tô a trabalhar Já não me ligo Para os que falam mal Eu já não me ligo Os que passam a vida a reclamar Eles vão falando mais Tô a trabalhar demais Estão falando mais Estou a trabalhar demais Deita pegar meu peito Dou-te truque dos chinês Não sigo os meus passos Eu sou um gajo rasso Já não ligo pra nada Minha vida, meus manos estão atratados Enquanto falas eu estou a passar Tantas fronteiras eu estou a passar Cidas de lado, dou-te rasteira Apanhei de frente uma cabeçada Eu sou regulo, acredita Me quineira, não há maneira Apanhei de frente uma tarefa Apanhei de frente uma tarefa Apanhei de frente uma tarefa Eu não ligo Por que eu não tenho vontade de me agredir Eu não tenho vontade de me agredir Estou a trabalhar demais Estão falando mais Estou a trabalhar demais